Já na Serra Catarinense, um trecho da SC-114, rodovia que está em obras, pode ser bloqueado. Vamos entender o motivo. O bloqueio poderá acontecer por caráter preventivo, pois a SC-114 passa por uma recuperação em 36 quilômetros. E caso seja fechada, um desvio será aberto entre a localidade de Cadeados até a cidade de Palmeira. Estamos estudando alternativas, nós vamos nos reunir na próxima semana novamente para ver quais as sugestões. Se vamos fazer um caminho alternativo, vamos ver o que vai ser bom também para que não cause muito transtorno para os usuários da rodovia. 3.600 veículos trafegam por essa rodovia diariamente. Por ser uma obra de grande porte, muitos funcionários e máquinas trabalham aqui integralmente. Prevenir acidentes é o que motiva essa decisão. O que a gente tem pedido nesse momento é que as pessoas andem no limite de velocidade, respeite, porque é uma estrada importante da região serrana e que nós queremos entregar o mais rápido possível. São dois anos a obra, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.